Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. O vídeo de hoje é sem fala. E hoje eu vou comer esse maravilhoso hambúrguer artesanal feito por mim de frango empanado e batata frita com molho cheiro, gente. Tá muito cheiroso, não sei se tá gostoso. Enfim, antes de mais nada, quem tá chegando aqui agora, eu peço a gentileza, se inscreva no canal, por favorzinho, isso vai me ajudar muito. Veja o vídeo todo também, deixa seu like, seu comentário, se você realmente gosta desse canal. Então é isso. Então agora, vamos comer. Tchau, 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 tchau. Ficou bom não, gente, ficou perfeita. Tchau, 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 tchau. Então, eu estou comprando o que eu estou a Lean Nanak em Installante. Eu vou sentiando aro na mesa para você que foi badda. É quinto alguma coisa que eu vou fazer agora em faça. Você fala que é muito importante português. É muito bom! O que você gosta de comer? É muito bom. É um pouco mais saudável. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É um pouco mais legal. É muito bom. Deixa eu ver se eu pego a um momba, a um meio na toalha do meu filho. Fantei. E aí É muito bom. Ai gente, eu fico entediada Pra ficar calada, desculpa As vezes pra ficar calada E aqui pra ficar calada Não tem a ver Mas ela tem que ir embora Lesse alguma coisa Saúde E depois Acosta sem parar Doce Como é que foi o dia de vocês? Eu vou fazer o meu fai bom Eu vou fazer o meu fai bom Gente, vocês são minha terapia Eu amo aqui gravar pra vocês Vocês me fazem tão bem, sabe? Vocês são incríveis, vocês são maravilhosos Vocês são lindos Eu quero que vocês saibam, eu tô sendo sincera Vocês são minha família também Se você que chegou até aqui Deve um dia ruim Ou está tendo um dia ruim Saiba que Jesus te ama E eu também E vocês têm um grande significado na minha vida E eu tenho um dia Eu tenho um dia Eu tenho um dia Vamos lá. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Estou satisfeita e muito feliz de estar por aqui. Muito obrigada pelo apoio de cada um. Vocês são incríveis. E quando eu puder melhorar, eu irei comprar um microfone melhor ainda. Vocês merecem, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, 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 obrigada. Gratidão. Até o próximo vídeo. Tchau.